Estamos começando mais um programa conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré comentando sobre o tema do perdão, perdão tão necessário para a vida de cada um de nós o perdão que é vivido no desenvolvimento e no processo do dia a dia na vida de cada um de nós para que possamos reconquistar aquela normalidade de vida na qual os nossos projetos e tudo o que nós pensamos na sua normalidade ao ser comprometido com justamente a normalidade da ofensa, do ressentimento, do rancor, do mal que nós provocamos ao outro ou do mal do qual nós fomos provocados, nós possamos viver então de uma forma intensa vendo a partir daquilo que é a ideia, a vontade de Deus na vida de cada um de nós nesse tema do perdão o perdão pode ser vivido também dentre aquilo que nós já comentamos ao longo desses programas ou seja, nós falamos sobre o conceito de perdão como desenvolvimento, como um processo depois falamos do perdão na Sagrada Escritura como um dom de Deus para a vida de cada um de nós um dom que Deus nos dá, que não depende de nós mesmos, mas é Deus que nos dá e nós pedimos a partir daí nós vivemos nós a experiência do perdão, eu vivo a experiência do perdão em primeira pessoa quando eu me coloco diante de Deus, eu reconheço que nas minhas limitações, nas minhas feridas eu posso fazer mal a alguém, eu posso ofender alguém, sobretudo pessoas que eu amo e daí então me sinto realmente pesado na minha consciência então o Senhor me ajuda antes de tudo a entender quem eu sou, me coloco diante dEle com tudo aquilo que sou e Ele me perdoa claro, esse perdão que também é um compromisso de você sempre mudar, sempre renovar naquilo que você precisa depois falávamos do perdão ao outro, a partir do momento que eu faço a experiência do perdão eu passo para o outro e perdoar o outro significa colocar-se no lugar dEle em primeiro lugar a necessidade que Ele tem do perdão, antes de tudo, é a mesma necessidade que um dia também sentir em relação ao perdão que Deus me deu quando nós vivemos isso, temos mais facilidade de poder então dar um primeiro passo para o perdão ao outro não ver o outro apenas com os meus sentimentos que me condicionam, que me delimitam ao perdão mas sobretudo ver o outro a partir daquilo que eu vivi em primeira pessoa e é claro que isso, para que seja vivido, é necessário nós termos o entendimento de que somos constantemente necessitados do perdão e da misericórdia do Senhor nós quando vivemos essa necessidade constante em nossa vida, de que Deus constantemente está nos perdoando isso já é um primeiro passo para que tenhamos a capacidade também de constantemente perdoar o outro e constantemente perdoando o outro, eu posso de uma forma ou de outra sempre na minha vida viver de uma tal forma que eu tenha justamente essa capacidade e nós usávamos então no programa passado justamente o exemplo da situação prática, por exemplo do brasileiro que foi sentenciado à morte na Indonésia fizemos uma análise, sobretudo do ponto de vista religioso a partir de uma pergunta que me foi feita e daí explicávamos o sentido do perdão dado por Jesus como Jesus interpreta a lei toda a lei quando é transgredida tem uma consequência mas Jesus nos ensina que deveríamos justamente transcender a lei não abolí-la, mas transcendê-la ou seja, não vendo a lei pela lei, mas vendo a lei justamente mais alargada na possibilidade realmente mais larga de nós interpretarmos esta lei para que cheguemos de fato a uma ideia do que realmente a pessoa precisa nesse caso, por exemplo, se ele tivesse ou se caso manifestou um sentimento de arrependimento do ponto de vista religioso, cristão e do ponto de vista do próprio Deus com certeza Deus o perdoou daquilo que ele fez mas, como eu dizia também, na nossa lei civil muitas vezes tem determinados pontos que coincidem com as nossas convicções cristãs tem outros pontos que não coincidem, infelizmente, com a nossa convicção cristã e uma delas é justamente a pena de morte como consequência de uma transgressão de um delito da lei de um delito do qual se pratica em relação à lei e a partir daí então nós vemos ou precisamos ver esses dois pontos de vista se não cabe a nós, infelizmente, em determinados momentos mudarmos aquilo que é uma lei ou algo específico transformando, dando uma margem, um parágrafo, um inciso na linguagem do direito como muitos provavelmente podem estar assistindo também e compreendem melhor do ponto de vista técnico isso se não há um inciso ou um parágrafo ou um complemento de que aplicando aquela lei, porém, em determinados casos e assim por diante se nós não podemos fazer isso do ponto de vista cristão então, pelo menos, cabe a nós termos a consciência de que toda e qualquer pessoa que comete alguma coisa, no nosso caso, nas relações humanas que é isso justamente que nós estamos falando nós somos capazes de perdoar porque antes de tudo nós vivemos esse perdão que o Senhor nos dá e quando falávamos que o Senhor nos vê naquilo que nós somos e sentindo isso na vida de cada um de nós nós, de fato, vamos vendo o quanto que é importante o quanto que é profundo essa ideia de que ao me colocar diante de Deus naquilo que eu sou eu consigo depois poder ver o outro naquilo que ele é para que dependendo da situação da qual ele tenha vivido e que eu precise dar esse perdão eu tenha capacidade de poder dar este perdão hoje nós, então, falamos um pouco sobre a questão do perdão que nós podemos aprender então, ao longo desses programas falávamos do perdão o que significa o perdão o conceito de perdão o perdão na Sagrada Escritura o perdão a mim mesmo o perdão ao outro mas hoje nós podemos pensar onde nós aprendemos o perdão onde nós aprendemos o perdão ou seja, antes de tudo nós sabemos que o perdão existe na Sagrada Escritura já ali na Sagrada Escritura nós entendemos o que significa o perdão mas de uma forma prática onde é que eu aprendo esse perdão e nós consideramos que o perdão então, até mesmo do ponto de vista psicológico mas, nesse caso, falando numa linguagem religiosa e espiritual coincidem também as convicções de que o perdão se pode aprender sobretudo na família na família o perdão se aprende na família ou seja, a família nós consideramos como escola do perdão escola do perdão e muitas vezes aquilo que nós aprendemos em família são coisas muito simples ou podem passar das coisas mais simples às mais complexas é na família que eu vou viver os meus primeiros anos de vida é na família que eu vou aprender e dar os meus primeiros passos é na família que eu vou entender os meus primeiros valores é na família que eu vou começar a viver e praticar esses valores que eu vou aprendendo na própria família então, na família nós temos já essa escola nós poderíamos assim dizer de fato do perdão onde vocês podem entender perceber que na família por exemplo pedir desculpa não é um sentimento de autodefesa de autodefesa ou seja na família por exemplo nós todos nos conhecemos e ao nos conhecer então eu não preciso me autodefender então de uma forma lógica e natural não deveria ser assim se na família eu conheço todos os membros dos quais eu convivo dia após dia sete dias na semana e assim por diante então o perdão que se dá o pedido de desculpas que se dá em família não é nem tanto um sentimento de autodefesa autodefesa é quando por exemplo eu vivo diante de alguma coisa que eu sei da qual eu sou ameaçado eu me sinto ameaçado e me sentindo ameaçado então eu vou me defender daquela ameaça para que essa ameaça não se cumpra em mim e a partir daí então isso significa o que? que na família eu não tenho desconhecidos e não tendo desconhecidos eu não preciso me defender mas eu preciso o que? ali na família eu preciso tratar os outros da mesma forma como eu gostaria de ser tratado como eu aprendi a ser tratado olha só como é interessante aqui na família eu não tenho pessoas desconhecidas não tendo pessoas desconhecidas o desculpar-se e o perdoar não é autodefesa porque não me sinto ameaçado em família mas eu vivo essa possibilidade de poder aprender a tratar os outros como eu sou tratado como eu sou tratado aqui então se dá antes de tudo o primeiro passo para que a gente possa aprender o que significa o perdão o perdão então se aprende antes de tudo na família todo o conselho que nós falávamos antes de perdão todo o conselho que nós falávamos então de perdão na Sagrada Escritura perdoar a mim mesmo perdoar a outro tudo isso pode funcionar dentro do núcleo da família num primeiro momento que bonito nós sabemos que a família é para nós casa e escola do perdão e da festa nós iremos nós iremos continuar com a reflexão sobre o perdão hoje já falando sobre como nós aprendemos o perdão o perdão nós aprendemos na família e assim nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando sobre o tema do perdão falávamos de como nós podemos aprender a viver o perdão e a entender o perdão e o lugar onde nós aprendemos a viver e a entender o perdão é antes de tudo na família a família é esse núcleo é o fundamento no qual nós entendemos os primeiros passos que nós damos em nossa vida e dos valores que nós vamos aprendendo da religiosidade que nós nos encontramos e a partir daí então isso significa que de fato ao nos colocarmos diante do Senhor nós nos colocamos diante dele em família e no núcleo desta família eu vou aprendendo então a perdoar e falávamos então que o perdão ele é aprendido no núcleo da família e daí então nós consideramos a família e também a comunidade o lugar do perdão e da festa então da família para a comunidade olha só que interessante quando eu aprendo em família o perdão quando eu aprendo em família a perdoar e nós dizemos que na família o perdão não é autodefesa porque autodefesa se dá justamente quando nós não conhecemos e ao não conhecer situações ou pessoas nos sentimos portanto ameaçados a autodefesa se dá diante de um sentimento de ameaça na nossa vida e no sentimento de ameaça da nossa vida nos autodefendemos na família isso não existe porque todos nós nos conhecemos em família e dessa forma o perdão na família na verdade nada mais é do que tratar os outros da forma como eu gostaria de ser tratado olha como esse conceito ele é importantíssimo tratar os outros como eu gostaria de ser tratado e quando nós vamos entendendo isso nós vivemos no núcleo da família mas é claro nós passamos ao núcleo da família e da família nós vamos então para a comunidade passando então para a comunidade nós vamos entendendo meus irmãos e irmãs que a comunidade também se torna um lugar do perdão e da festa e aí então a comunidade também é um lugar do perdão quando eu falo comunidade já eu falo de uma comunidade mais alargada família é uma comunidade também mas ali é a nossa família pequena comunidade depois eu passo para a comunidade mais alargada onde já fazem parte dessa comunidade os meus amigos conhecidos colegas de trabalho de escola faculdade igreja que eu não convivo todos os dias mas eu de qualquer forma indiretamente eu convivo e a partir daí então também nós consideramos que a comunidade é também um lugar do perdão comunidade lugar do perdão apesar de que muitas vezes mesmo diante da confiança que nós podemos ter uns nos outros mas existem sempre palavras que ferem comportamentos nos pelos quais nós nos colocamos diante do outro situações nos quais nós de fato podemos viver também motivos de perdão e dessa forma então quando nós também na comunidade nós vivemos né esses sentimentos de que ou então as palavras os comportamentos que ferem que machucam como nós então vamos viver né é isso é claro que viver numa comunidade viver na comunidade é uma linguagem espiritual também é considerado como viver é levando a sua cruz né levando a sua cruz por quê colocar-se numa comunidade mais alargada significa muitas vezes nos depararmos sempre diante de terrenos que não são conhecidos por nós e quando nós nos colocamos diante de terrenos que não são conhecidos por nós então vem os sentimentos as nossas convicções que são colocados à prova à prova por exemplo nós que entramos no seminário né eu lembro que quando entrei no seminário há 14 há 15 anos atrás há 15 anos atrás eu me deparei com uma certa formação sobre vida comunitária e me chamou muita atenção quando o formador dizia justamente para nós isso que ao entrarmos no seminário nós tínhamos deixado o nosso mundo praticamente que mundo era esse era justamente o mundo do núcleo da família o mundo do núcleo da família eu tinha deixado o meu quarto as minhas coisas e agora eu passava para uma comunidade que na qual eu iria torná-la o meu mundo mas um mundo partilhado com os outros um mundo que não era mais só meu mas partilhado com os outros vocês imaginem então para um adolescente um jovem na sua plena no seu pleno desenvolvimento poder entender isso da noite para o dia porque nós fazemos encontros vocacionais nós vamos para o seminário fazer encontros vocacionais voltamos mas é claro nós não vivemos ainda nós vamos para o seminário vemos aquele contexto ali mas nós voltamos para casa quando entramos no seminário aí nós vamos ver no dia a dia de uma forma concreta o que significa realmente deixar esse mundo deixar o nosso mundo deixar as nossas coisas para justamente poder viver tudo isso e ele dizia também que desse momento justamente por causa dessa passagem muitas vezes da noite para o dia nós podemos ver na comunidade um lugar de perdão um lugar de festa mas também a possibilidade de carregarmos as nossas cruzes porque carregar as nossas cruzes porque justamente quando eu me coloco num mundo partilhado onde aquilo que eu vivo também não devo viver sozinho de uma forma isolada mas eu vivo também com o outro para o outro que eu possa aquele outro que eu possa ter afinidade mas também aquele outro que eu possa não ter afinidade que possa sempre discordar e possa sempre estar em embate e assim por diante e daí então olha só como é que se dá a necessidade de tudo aquilo que nós aprendemos em família aplicar agora no seminário na vida comunitária eu usei o exemplo do seminário mas é claro você que está nos assistindo você está sabendo de mim agora o que se passa também numa vida comunitária numa vida formativa muito boa onde nós aprendemos muita coisa e estamos partilhando um pouco com você mas não é a realidade de muitas de vocês que estão nos assistindo e aí vocês poderiam perguntar padre da nossa realidade como viver então essa realidade do perdão e da festa na comunidade aonde eu estou e isso se dá então como eu já dizia antes justamente quando eu passo do núcleo familiar e vou para a comunidade mais alargada dos meus amigos dos meus colegas de trabalho colegas de escola faculdade e assim por diante ali nesses ambientes eu posso viver também esse processo bonito de normalidade na qual eu me dou bem com todo mundo mas quem sabe vai ter um momento também em que uma pessoa ou uma situação vai exigir de mim me fazer sair da normalidade da minha vida e aí então vai exigir de mim aquilo que nós estamos comentando justamente ao longo desses dias vai exigir de mim o perdão e então a partir daí nós vamos vendo que esse perdão então que se dá nessa comunidade mais alargada com os meus colegas de trabalho com os meus colegas de faculdade de escola e assim por diante vai fazer com que isso exija de mim então um certo esforço constante e uma justamente aceitação que é um perdão constante vivido cada dia quando eu me coloco nessa comunidade mais alargada onde quem sabe por exemplo em família está tudo ok em família está tudo bem em família nós estamos todos nos dando bem e tudo mais que legal que mundo bonito é esse que eu estou vivendo na família aí saio de casa já me encontro quem sabe com aquela situação por exemplo do carro que foi estacionado na minha garagem ou de fato me coloco numa situação daquela pessoa na parada de ônibus que acabou fazendo alguma coisa que em relação a mim que eu não gostei ou então quando eu já chego no trabalho já me deparo com uma séria situação onde vão exigir de mim alguma coisa da qual eu não tenho não teria não cabia a mim aquela exigência ou aquela situação ou seja vocês imaginem que se está bem em casa quando sai de casa já nos deparamos com todas essas situações isso mais do que nunca então nos faz entender a passagem do núcleo do perdão que se dá na família ao mundo ou a comunidade mais alargada isso vai exigir de mim primeiro um esforço constante da minha parte um esforço constante de poder conviver com os outros naquilo que os outros são e também uma aceitação contínua do perdão que eu preciso dar dia após dia na vida do outro e dessa forma meus irmãos e irmãs nós estamos vendo então essa passagem do perdão que se dá do núcleo da família agora para a comunidade mais alargada nesse caso sempre as pessoas com as quais nós convivemos e tudo aquilo que implica a necessidade do perdão que se dá dia após dia na vida de cada um de nós e dessa forma então meus irmãos e irmãs nós iremos dar continuidade a esse tema do perdão tão importante na vida de cada um de nós e queremos pedir nesse momento as bênçãos de Deus para que tenhamos sempre a força que é dada por ele como nós aprendemos justamente no perdão da Sagrada Escritura o perdão que não depende de nós mas do dom que o Senhor nos dá e esta bênção então é já uma forma pela qual ele possa dar a cada um de nós que precisamos o dom do perdão para que ele seja exercido aonde quer que ele precise o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém